O Renato Falastrão, que todos conhecem, teve uma recepção especial no Morumbi. Ganhou atenção que o São Paulo só costuma dedicar as grandes estrelas. A formalidade desta apresentação não significou assinatura de contrato. Por vontade do próprio Renato, o compromisso com o São Paulo e a Federação Paulista de Futebol só será oficializado depois da realização dos exames médicos e dos testes físicos. Propuso esse tipo de teste aí no São Paulo, até porque eu sei, tenho plena condição e plena certeza que sou totalmente recuperado. Cauteloso, Renato ainda não quis vestir a camisa tricolor. E sobre o desafio de vencer no futebol de São Paulo, ele falou e filosofou. Tudo que é fácil na vida não é bem-vindo. As coisas boas da vida com dificuldade. Outra dificuldade, todos sabem, aqui em São Paulo não tem praia. Mas pra Renato, isso agora não é problema. Por 80 mil reais de salário, ele faz o sacrifício. Se eu não tiver dinheiro, eu não vou nem ter esse prazer de conviver na praia, porque duro na praia não dá pra ficar comendo areia. 42 graus, Nipanema. Aparecer pra ver minha galera, tá com saudade desde do futebol. O Fluminense tem uma dívida grande comigo e eu, desde o início, estou falando que só ficaria se eu recebesse esse dinheiro, essa dívida, né? No mínimo, uma parte dela. Então, o pessoal do Fluminense ficou de se reunir hoje, a diretoria toda, para que pudesse me dar uma resposta até o final do dia. E até o final do dia eu vou aguardar essa resposta. Caso eles não me liguem, na próxima terça-feira, com certeza, estarem em São Paulo. Caso eles não me liguem, na próxima terça-feira.